Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre a origem da teoria, teoria do aquecimento global antropogênico. E hoje, para falar disso aqui comigo, está aqui duas peças que já são carimbadas no canal. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, professor Tiago, tudo bom? Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para falar sobre a teoria do aquecimento global antropogênico. E a gente sabe que é uma verdadeira engordo, mas vai ser bastante divertido e proveitoso hoje à noite, já que temos aí ilustres como o Geraldo, que sabe muito sobre a história de toda essa conversa aí. Boa noite a todos. É isso aí. Então, outro convidado também, já figura carimbada no canal, meu amigo Geraldo Lino. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Tiago. Boa noite, Ricardo. Boa noite aí que estivermos assistindo. É sempre um prazer estar de volta aqui para a gente se divertir um pouco. Nós estamos precisando, do jeito que as coisas estão no Brasil, a gente precisa de uma diversãozinha de vez em quando. Exatamente, exatamente. Bom, vamos começar então com alguns fatos do aquecimento global antropogênico, mas eles são fatos realmente históricos que contam essa teoria. Por que eu falo isso aqui, teoria? Mais à frente a gente vai explicar o porquê que é teoria. Então, Geraldo, toca o barco aí que você é o papo aí da história. Tiago, eu vou inverter o meu procedimento habitual no seu programa. Eu vou começar pedindo para você exibir aqueles dois slides que eu te mandei ainda há pouco, que são sobre a percepção do problema, dos problemas climáticos pela mídia em geral. São dois slides emblemáticos. Perfeito. Espera aí. Vamos lá. É isso aí, beleza. Só um instante, Geraldo. Pera aí, só um dia que eu tenho que botar aqui para mostrar para todos, senão quando falar vai sair. Pronto. Isso aí é uma página do jornal Estado de São Paulo, nosso conhecido Estadão, de 30 de junho, se não me engano, é 30 de junho de 1974. Eu me lembro bem desse período, estava na graduação em Geologia, estava no segundo ano, em 1974, e aí já havia, vocês podem perceber, já havia um alarmismo envolvendo as questões climáticas naquela época, só que tinha um sinal trocado. Naquela época, você falava que nós estávamos a caminho de um novo período glacial. E aí o Estadão, o venerável Estadão, fazendo o eco dessas preocupações, de que estaríamos tendo uma sequência de invernos cada vez mais frios. E, de fato, o que estávamos observando desde o final da Segunda Guerra Mundial, de 1945, isso aí foram 30 anos, eram 30 anos depois, exatamente 30 anos depois, é que as temperaturas médias, digamos assim, do planeta, se é que se pode usar essa impressão, mas eles estavam em declínio. Não era um declínio, não era grande coisa, mas uma coisa em torno de 4 décimos de grau centígrado, 4 a 5 décimos de grau centígrado, desde o final da guerra. Então, havia essa preocupação. Então, a gente vê que o alarmismo já é, não é novidade nenhuma. Mostre outro aí, Tiago, por favor. Essa aí é melhor, essa aí ajuda a gente a ter um comparativo. Uma é uma capa da revista Time, de 1977, ela é de... Não estou conseguindo ver aqui o mês, a data, mas é de 1977, está aí. Como sobreviver à vindura, à idade do gelo. 51, uma coisa que você pode fazer para fazer uma diferença. Ou seja, é na mesma época da reportagem do Estadão, então você vê que a percepção era generalizada. Então, estávamos preparando para o apocalipse climático, que naquela época levava para o frio. Bom, e aí agora, a mesma revista, em 2006, uma das capas de 2006, uma das mais famosas, relatório especial aquecimento global. Fique assustado, fique muito assustado. Eles enfatizam aí com o vermelhinho. Muito assustado. Aí, claro, evidentemente, mas eles gostam de capas zoológicas. Uma tem um pinguim, que é um animal bem glacial, e outra é um urso polar, que virou o símbolo do aquecimento global. Um urso polar, coitado, partindo e chafurdando numa capinha de gelo que você pode furar com um furador de gelo de cozinha. E o pobre ursinho aí deve estar muito preocupado. Então, vocês veem que não muda, só muda, só troca o sinal. Agora, o que mudou de 1967 para 2006? Mudou a percepção, porque não dá para você falar em aquecimento global com as temperaturas em queda. Mas o que é mais importante, e aí vai ser interessante discutir sobre essa teoria, entre aspas, do aquecimento global, é a percepção disso, ou melhor, a manipulação disso para a finalidade política. Como nós já temos enfatizado N vezes aqui, nas nossas participações aqui, quando eu e o Ricardo, pelo menos, já somos presentes, e outros amigos nossos aí, é que essa questão do aquecimento global não tem nada a ver com ciência. Por isso que o Tiago e o Ricardo estão fazendo o galhofa aqui com a teoria, entre aspas, porque é exatamente isso que se trata, uma teoria, entre aspas. Uma hipótese que não tem comprovação científica. Eu sempre digo isso nas minhas intervenções, e eu desafio, continuo fazendo o meu dia, apresentando o desafio, desafio qualquer pessoa, cientista ou leiga do Brasil do exterior, a apresentar uma única evidência observada no mundo real, evidência física, de que as oscilações climáticas dos últimos dois séculos são anúmeras em relação às observadas antes. no passado histórico e geológico. Se alguém apresentar uma sequer, eu lanço aqui o réptil. Eu queimo todos os exemplares que restam da quarta edição do meu livro, A Fraude e o Aquecimento Global. Esse é um compromisso que eu faço público para quem apresentar uma única evidência, crível, evidência factível, factual, observada no mundo real, de que as oscilações climáticas de temperatura da atmosfera e dos oceanos e nível de oscilação, nível do mar, dos últimos 200, 250 anos, são anômalas em relação às observadas antes. Se apresentarem isso, eu alegremente faço uma fogueira em público com os exemplares restantes do meu livro, A Fraude e o Aquecimento Global. Mas é isso aí que nós estamos vendo. Agora, Tiago, eu lhe sugiro o seguinte, que você comece expondo os princípios físicos envolvidos que supostamente justificariam essa teoria. Depois, Ricardo, a gente aproveita a sua deixa para comentar os aspectos contrários a esse catástrofismo e, principalmente, como essa questão entrou na discussão política. Perfeito, perfeito. Eu vou, então, fazer agora aqui a segunda apresentação e vou pegar leve, tá, pessoal? Pode deixar... Já levei o puxão. Já levei o puxão. Já levei o puxão. Já levei o puxão. Mas vamos lá. Vou tentar ser o mais simples possível, mas... Vamos lá, deixa eu botar aqui de novo, vou mostrar para todos. Bom, pessoal, esse quadrinho aqui, né, ele ilustra bastante justamente os dados, né, que são dados obtidos, né, por experimentos, tá, da Georgia Tech, né, das ciências atmosféricas de lá, né, e justamente ele fala da absorção de radiação infravermelha. Bom, de cara eu vou falar o seguinte, CO2 e CH4, ou seja, gás carbônico e metano, que falam que são os dois grandes vilões, né, dois, né, terríveis vilões, eles são moléculas apolares. O que são moléculas apolares? Que não possuem um dipolo permanente. Ou seja, eles precisam ter um dipolo, como se fosse, ou seja, a água e o ozônio, eles são moléculas polares, e para absorver radiação infravermelho, ela deve ser uma molécula polar. Ponto. Isso aí não sou eu que determino, quem determinou foi a natureza, tá, quando as moléculas se uniram, puff, né, moléculas para absorver radiação infravermelha, só sendo polar. Mas existem sempre os poréns, né, existem três coisas que podem fazer uma molécula apolar absorver. Uma são as colisões, que são frequentes na atmosfera, tá, outra é a pressão atmosférica, guardem bem esse termo, e a outra é o quê? É o chamado, é o chamado, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, vocês já viram aquela ambulância quando vem chegando e fica assim, uau, 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 depois ela vai embora? Isso aí tem um efeito, tem um nome, tá? Esse efeito, o que acontece? Ele faz com que muda, mude a frequência da fonte com relação à velocidade. Isso acontece também com relação na natureza, nas moléculas. Então, você, quando altera essa frequência, tá, você consegue fazer um encaixe na frequência da molécula, tanto do CO2 quanto do CH4. Então, de cara, o vapor de água é quem mais absorve dentro do espectro do infravermelho. Por quê? Porque ele tem um espectro contínuo. Tudo isso aqui, ó, são faixas de absorção. Então, faixas são pequenos, pequenos pedacinhos, tá, do espectro total. Depois eu vou mostrar melhor. Então, o CO2 só absorve em quatro bandas, né, espectrais do infravermelho. Sendo que as mais efetivas são comprimento de ondas de 15 microns, né, 15 micrometros, 10 a 6 metros, e 4,6 micrometros. Ou seja, essa é a mais absorvente. 10 a menos 6, né? 10 a menos 6, isso, obrigado. Essa é a mais absorvente e essa é a segunda mais absorvente. E o metano só absorve nessa banda aqui, tá? Então, beleza. Vamos, isso aí, tudo isso aqui está dentro do infravermelho termal, tá? É o que eles falam do que vai interferir no clima da Terra, ok? Porque eles absorvem também em outras bandas de infravermelho, mas que não tem nada a ver com a parte da emissão na Terra. Bom, passando aqui, eu sempre gosto de falar da chamada lei de V, tá? Que ela relaciona o comprimento de onda com a temperatura do corpo emitido. Agora, só que tem muita gente que fala, ah, vai ser lei de V, não sei o que, não tem nada a ver. Eu sou um ignorante que fala isso. Por quê? A lei de V, ela vai dar o comprimento máximo. Não quer dizer que não vai absorver depois numa curva de sino que eu vou mostrar mais à frente. Então, se você pensa aí, cala tua boca para não falar besteira. É bem pouquinho que sai fora da curva. que tem certos turistas aí que ficam falando merda. Então, vamos lá. Aqui está a fórmula da lei de V. Então, o que acontece? Essa aqui é chamada constante de V, isso aqui é o comprimento de onda que foi citado lá, 15 vezes 10 a menos 6. Ou seja, para a temperatura do CO2 para ser mais absorvente, é quase menos 80 graus Celsius. Tá certo? Não quer dizer que absorva somente a essa temperatura, mas depois eu vou falar mais à frente. E o segundo, o segundo comprimento de onda é em torno de 401 graus Celsius. Ou seja, onde você vai encontrar na superfície da Terra 401 graus Celsius? Acho que só em uma erupção vulcânica. e menos 80 lá na Antártida. Então, beleza. Então, continuemos. Aqui está o que eu falo, a chamada curva de absorção do CO2. Onde? Banda V3 e banda V2. Aqui ela é mais absorvente. Essa aqui é chamada uma curva de sino, que é derivada da lei de Planck e que diz o seguinte, no pico, onde está aqui em cima, no pico de absorção, que é o 15, ela é mais absorvente. A chamada lei de Kikoff diz o seguinte, todo bom absorvente num comprimento de onda também é um bom emissor. Ah, então quer dizer que o CO2 vai emitir. Sim, ele vai emitir. E ele vai absorver. Só que tem um negócio, pessoal. Mesmo aqui, nesse ponto mais alto, essa absorção ela não é 100%. Não é um corpo negro. Que tem muita gente que fala ah, o CO2 é corpo negro. Não, não é um corpo negro. Ele não emite como corpo negro. Ele não vai absorver 100% da radiação. Não adianta. Essa é a natureza. A natureza não é ideal. Ela tem perdas. E aí o que acontece? Justamente, essa chamada emissão de Planck, que é aqui dentro dessa curva de sino, ele pode emitir um pouquinho acima e um pouquinho abaixo. Ou seja, menos energética e mais energética. Só que, pela chamada lei de Stefan Boltzmann, diz o seguinte, que a emissividade de um corpo ela é, ela tem, primeiro, uma porcentagem, que se fosse 100% seria um corpo negro e ela vai decaindo. E ela é relacionada à quarta parte, elevada a 4 da temperatura. Ou seja, a quarta potência da temperatura. Mas, quando você tem aqui, um pouquinho mais para cá, para o lado do 15 microns, essa emissão decai cada vez mais em termos do quê? do fluxo de energia. Quando sair do slide, eu vou mostrar uma coisa aqui na câmera que vocês vão perceber. Então, o que acontece? Se o fluxo radiante ele vai decaindo, ele vai interagir menos com a molécula. Ou seja, para aquecer, você necessita de quê? De fluxo de energia, além de uma energia superior a que a superfície estaria emitindo. Agora, aqui está o do ozônio, do A3. ele é muito absorvente, aonde? Nessa faixa aqui, um pouco abaixo de 10 microns. E também, muito pouco, porque ela tem variações. Aqui, essa parte aqui, onde o ozônio é bem forte, aqui nós já estamos entrando no UVB. CH4, mesma coisa. Aqui, aquela parte que eu falei, nos 7,6, 108 graus Celsius. Onde é que nós temos na superfície da Terra, 108 graus Celsius? no pico. E nem é um 100% o pico. Ela aqui, A3, é muito quente também. É a temperatura acima dos 4,3 do CO2, que são 401 graus Celsius. Onde é que você vai encontrar na Terra? Erupção vulcânica. Depois, os nossos queridos nitratos, que batem tanto na agricultura, coitados, nitratos e tal, aquela baboseira. que só uma chuva com tempestade de raio toma muito mais nitrato que o homem usa. Então, beleza, mas o homem aqui está matando. Então, aqui, no máximo dele aqui também, não chega 100% e nunca vai chegar. E, aqui, 4,5, é próximo do 4,3 do CO2, só lá na temperatura vulcânica mesmo. Então, aí o que acontece? Uma coisa que eu adoro falar também, é quando você tem aqui a absorção com relação à concentração. Não vamos dobrar o gás carbônico, vamos dobrar o CO2, que aí vai acabar com o planeta, vai aquecer, vai dobrar a temperatura. Ou seja, é aquela inferna, aquela baboseira. A gravidade total. Ou seja, e aquela idiotice. Por quê? Pessoal, existe uma lei chamada de lei, que é a lei de... Ih, fugiu o nome. É a lei da absorção da radiação, que é o seguinte, que simplesmente o gás, ele... Quando você aumenta a concentração, a absorção, ela diminui logaritmicamente. Ou seja, é lei de B. Lambert. Então, o que acontece? Quando você aumenta a concentração de CO2, você vê que aqui, de zero, passou para 10, teve realmente um grande aumento. Agora, de 10 para 100, olha o que aumentou. E quando eu boto para 1.000, vai dizer que isso aí vai dobrar alguma temperatura? Não. Por quê? Porque simplesmente a banda de absorção já está saturada. Então, você não tem como mais criar radiação para poder absorver e não vai absorver. Entendeu por quê? Que tem essa saturação de absorção de CO2. É muito fácil vocês chegarem na internet e procurar lei de B. Lambert. Está lá. Está escrito. É uma lei. não sou eu que estou dizendo. Agora, é muito legal as provas do aquecimento global. Aí tem essa figura idiota aqui de nuvem de CO2 bloqueando a radiação. Esse ursinho, nossa, como esse... Esse é o meu favorito. Nossa, esse coitado... Esse é o meu favorito. Pobre urso. Esse coitado desse ursinho, que é o urso marítimo, que nada 300 km por dia, fácil. Deve estar cheio de orcas em torno dele. Exatamente. A orca come o bichinho. Ou seja, esse coitado desse ursinho, eu fico muito a pena dele. E essas outras idiotices aqui, efeito estufa, consequências e tal. E eu gosto muito de citar o seguinte, que eles falaram a prova do efeito estufa, o Carl Sagan, que depois que entrou para a política, ele realmente... Espero que ele esteja ardendo no inferno. Escreveu que as elevadas temperaturas da superfície de Vênus eram devidas às altas concentrações de CO2 em sua atmosfera. Algo em torno de 96,5%. O que levou a explicar o motivo da elevação de temperatura na sua superfície. Algo em torno de 460 graus Celsius. E ficou conhecido assim que lá o problema era do efeito estufa. Então, ou seja, a temperatura na superfície de Vênus, aquela coisa tórrida, 460 graus Celsius, tome efeito estufa lá 96,5%. Tá? Aham. Né? Aí, vamos lá. Tá aqui, Vênus, CO2, 96,5%. A Terra, em torno, né, de... Aqui, 0,30, tá? Agora já tá um pouquinho mais de 400. E Marte? É, Marte? É, Marte 95%. Gente, temperatura de Marte é bem frio. À noite, né? Durante o Sol, né? É quente. Agora, por que que Vênus seria tão quente a 96% e Marte não a 95%? Por quê? Concentração não são parecidas? Né? 96% para 95%. Então, o que acontece? Existe um negócio chamado pressão, né? Olha a pressão de Marte. Olha a pressão da Terra. Olha a pressão de Vênus. Ou seja, a temperatura tá aqui. Isso aí chama-se distribuição de Maxwell Boltzmann. Não fui eu que disse isso. Se não acredita, né? Faço uma sessão espírita, pergunto aos dois. É o seguinte, a temperatura de qualquer sistema físico é resultado do movimento das moléculas e átomos, ou seja, energia cinética que compõem o sistema. E essas pequenas partes das matérias possuem intervalos de diferentes velocidades e a velocidade de cada partícula varia constantemente devido às colisões umas com as outras. Agora eu te pergunto, aonde colidem mais? Em Marte ou em Vênus? Onde a colisão é maior? Onde vai ter maior energia cinética? Claro que vai ser em Vênus. Ou seja, a pressão, ou seja, quanto maior a pressão de um gás, maiores serão as colisões entre as moléculas desse gás. E assim, aumentarão a energia interna das moléculas, aumentando o grau de agitação das moléculas resultando em uma maior energia cinética. A maior energia cinética. E como a energia cinética das moléculas de um gás é função apenas de sua temperatura, quanto maior a pressão, maiores serão as colisões moleculares, consequentemente, maior será a sua energia cinética. E assim, será maior a sua temperatura. Ou seja, pessoal, não tem nada a ver com o fato de ser CO2, lá podia ser qualquer coisa. Com uma pressão 92 vezes maior, isso iria acontecer. Agora, uma coisa interessante que eu gosto de mostrar. Está aqui o meu controle remoto. Estou tampando o nome da empresa que eu não quero fazer propaganda. E eu posso chegar e fazer assim no meu rosto. Nossa, estou sentindo um aquecimento do caramba. Agora, na câmera, vocês vão ser possíveis visualizar isso aqui. Isso aqui é radiação infravermelha. E essa radiação infravermelha está em uma frequência que essa emissão aqui é bem próxima do visível. E se ela é bem próxima do visível, ela é relativa a um corpo de altíssima temperatura. Alguém já se queimou em fazer isso aqui com controle remoto? Não. Alguém já se queimou por acaso por causa dessa minha gambiarra aqui com uma lâmpada de LED na minha cara? Vai fazer isso? Não. E a luz visível, o Sol, ele emite luz visível branca que está a 6 mil graus Celsius, 6 mil Kelvin. Então o que acontece? Tudo isso, pessoal, depende do seguinte, do negócio chamado fluxo radioativo. Para aquecer alguma coisa tem que ter um fluxo. Se você chegar e aproximar de uma vela, assim você se queima. Afasta um pouco e você não se queima mais. Por quê? Porque não existe fluxo radioativo para isso. Nessidade de fluxo. Ou seja, a lei de Stefan Boltzmann, que eu citei lá do CO2. Aqui eu estou emitindo o CO2 próximo do visível. posso colocar aqui perto do meu rosto que eu não vou me queimar. E essa luz aqui ela seria relativa a uma temperatura muito maior do que o meu corpo poderia suportar. Bom, essa que eu teria que falar por enquanto, um pouco de física para poder abrir para vocês. Isso é só a pontinha do iceberg. Eu não quis me estender muito nem ser mais técnico. Pode deslocar o bom. Pode ir aí, Gerardo. Mas acho que vale a pena ressaltar dois pontos aí, né? Que quando você mostra naqueles gráficos, o negócio lá não chega nem a 75% de eficiência. Já começa por aí, né? E logo que ele sai do máximo, a eficiência cai absurdamente. Portanto, não tem como ele fazer nada com esse padrão de absorção, nem no pico que já é absurdamente baixo e muito menos no resto do sino. Ou seja, não faz absolutamente nada. Ainda mais aqueles valores, né? De 80 negativo, 400 positivo, 100 pouco positivo. Uma conversa muito fiada. Só isso é o que eu tinha para acrescentar. Isso aí. A gente, quando se vai olhar o registro histórico e como essa brincadeira começou, a gente vai lá atrás, desde que o Tindall descobriu lá que no mera metade do século XIX, que a temperatura, que o CO2 absorvia, a radiação infravermelha, aí no final do século XIX, o Arrhenius, o suante Arrhenius, o químico sueco, ele foi o primeiro a sair com essa, o primeiro aquecimento, digamos assim. Bom, ele era um suíço sério, até o prêmio Nobel de química na ocasião. Não foi por isso, mas ele ganhou, se não me engano, ele ganhou, chegou a ganhar, foi ser agraciado com o prêmio, mas ele estabeleceu que se... Ele foi o primeiro a chamar atenção para o acúmulo de CO2 proveniente da queima de carvão, ele era europeu, não sueco, naquela época estava se... a revolução industrial estava se espalhando pela Europa ocidental, e o combustível básico era o carvão mineral, né? Então... Geraldo, deixa eu só fazer um adendo aí quando você falou do Tyndall. O próprio Tyndall, que disse que a atmosfera absorvia radiação infravermelho, principalmente, a água, o ozônio e o CO2, só que essa experiência que ele fez, ele fez numa caixa fechada. Então, ele pegou essa experiência de Fourier, para tentar explicar o porquê. Só que tudo isso era numa caixa fechada. Não tinha as trocas com a atmosfera. Não tem troca de energia, não tem nada. E mais uma coisa, e o próprio Tyndall afirmou que... Deixa eu só... Estava com a Berta aqui, eu vou ler para não dizer que eu distorci a palavra do Tyndall. Ele afirmou o seguinte... que o vapor d'água é o controlador da temperatura do ar. Ele afirmou isso. Há cento e quanto? Há cento e oitenta anos atrás? Foi... Essa experiência dele foi em torno de mil e oitocentos e cinquenta e mil e oitocentos e sessenta. Ah, tá. Já é um pouco menos. Mas é isso aí. Isso aí. É meado do século XIX. Na época, ele já tinha identificado o vapor d'água como um absorvedor de infravermelho bem mais eficiente do que o CO2. E óbvio, né? Isso é uma coisa óbvia como você e o Thiago. Como você explicou aí, a absorção do vapor d'água é contínua. Não é em bandas como o metano ou o CO2. Agora, o AREN foi o primeiro. Então, o AREN veio com a plança, disse que se dobrássemos a concentração de CO2, temperatura ia aumentar a dois graus centígrados. quer dizer, nem observa que até o número é idêntico. 110 anos, 120 anos depois, o número é idêntico. E o AREN não tinha nada desses, não tinha nem esses supercomputadores para fazer os cálculos dele. Trabalhava com a velha régua de cálculo mesmo, com a cabeça. Papel e lápis. Depois, veio na década de 1930, veio lá o Calendar, que era o engenheiro inglês. Também, em horas vagas, gostava de se divertir fazendo esses cálculos. Ele foi um pouco mais audacioso. Ele chegou, estabeleceu que, na verdade, se a temperatura, se a concentração de CO2 duplicasse, observe que os dois já tinham essa fixação do CO2. Deixaram de lado a observação do Tindle lá atrás e começaram a se fixar no CO2. talvez Freud explique alguma coisa a respeito. Mas, o fato é que o Calendar estabeleceu que seriam 4 graus centígrados. Mas, na verdade, naquela época, a humanidade meteorológica simplesmente ignorou isso. As preocupações eram outras. E isso só veio a voltar, só vieram a lembrar disso no final dos anos 50, início dos anos 60, no século passado, quando aquele químico americano, o meu nome dele, Killing, como é que era o nome dele? Charles Killing, Charles Killing, da curva de Killing, começou a fazer medições de concentração de CO2 lá no Havaí, na encosta do vulcão Mauna Lua. Ele pegou um cromatógrafo de gás que ele inventou, que ele inventou, então estava precisando de uma, provavelmente estava precisando de uma aplicação, conseguiu uma bolsa da Fundação Nacional das Ciências e foi para o Havaí para medir CO2. Então, instalou lá. até hoje, o Observatório do Mauna Lua é o padrão internacional de medição de CO2. Eu acho meio estranho você medir CO2 e encosta em um vulcão ativo, mas enfim. O mais ativo do mundo, que é o Kilaueva, mas tudo bem. Inclusive, o professor orientando o clima que é... o mais ativo do mundo. Então, aí começou, mas aí começou esse bafafá, essas intrigas sobre o CO2. O CO2 entrou definitivamente no radar. Só que não dá para discutir essa questão do aquecimento global, como já discutimos várias vezes aqui, sem levar em consideração de que a hipótese do antropogênica da mudança climática, ela é um termos enfatizado que não tem nada a ver com ciência, ela é uma questão política, como, aliás, todo o movimento ambientalista. E o aquecimento global é apenas o tema assim, a ponta de lança, é a ponta de lança do movimento ambientalista. Eu insisto, já escrevi isso N vezes, inclusive em livros, já falei isso N vezes aqui, eu e outras pessoas. O movimento ambientalista não tem nada de espontâneo, ele não é um fenômeno sociológico espontâneo. Ele surgiu como um instrumento político, foi criado artificialmente por centros de poder da Hemisféria Norte com uma finalidade específica de convencer o mundo ainda não industrializado de que a industrialização não era o rumo ideal para o desenvolvimento deles. Então, uma das formas de convencer os países subdesenvolvidos disso era de que isso acarretaria uma pressão insustentável sobre o meio ambiente. Esse discurso é antigo, isso remonta na segunda metade da década de 1950, já no século XX, ou seja, já tem mais de 60 anos, foi aí que surgiu esse negócio. aí vale a pena fazer uma breve contextualização histórica. As três décadas que seguiram ao final da Segunda Guerra Mundial, 1945 até meados, décadas de 1970, foram, constituíram, constituíram o período mais dinâmico da economia mundial, de todos os tempos, de todos os tempos, disparado. Foi o período em que houve mais desenvolvimento econômico e que houve uma sensível redução da desigualdade socioeconômica. Primeiro, nos países já desenvolvidos, que estavam em processo mais avançado de desenvolvimento, de industrialização, estavam se recuperando dos efeitos da guerra, e mesmo nos países subdesenvolvidos, que já começavam a ser chamados eufemisticamente de em desenvolvimento, ou alguns chamavam de terceiro mundo. A escola francesa chamava de terceiro mundo. então, só que essa concorrência começou a incomodar. Em 1957, pela primeira vez na história da humanidade, o comércio internacional de produtos manufaturados superou o comércio de alimentos e matérias-primas. Isso dava uma indicação clara de que o mundo estava caminhando a passos rápidos para uma industrialização. E a industrialização era a meta dos países subdesenvolvidos. todo mundo queria se industrializar por motivos óbvios. A industrialização era, continua sendo a ponta de lança do processo econômico, o processo produtivo, de manufatureiro. Claro, a indústria atual, o padrão da indústria mudou nesses 60 anos, mas a industrialização continua sendo a ponta de lança do processo de desenvolvimento econômico. Quem quer que surgira algo contrário está sendo equivocado ou, quiçá, mal intencionado. Então, uma das formas, como todo mundo queria se industrializar, e alguns países, e muitos países subdesenvolvidos estavam embarcando em processos bem vigorosos de industrialização, entre eles o Brasil, Brasil, México, com a Argentina, países asiáticos, os tigres asiáticos, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura, que acabaram sendo muito mais bem sucedidos do pedaço, e essa concorrência estava começando a incomodar certos centros de poder do hemisfério norte, principalmente o eixo anglo-americano, que é o eixo, é o eixo dinâmico de todas essas maquinações que muitos preferem fechar os olhos e rotular como teorias conspiratórias, mas são, nós estamos vendo aí, quem controla o sistema financeiro, quem controla o sistema financeiro internacional, as grandes multinacionais, os grandes cartéis de grãos, as grandes empresas de matérias-primas, quem controla tudo isso é o eixo anglo-americano, é o eixo Washington, Washington, Nova York, Londres, agora tem uma sucursal em Bruxelas, mas é basicamente o eixo Washington, Nova York, Londres, e comanda esses processos. E foi aí que surgiu o movimento ambientalista. Isso, aliás, não é novidade também, isso já tem mais de um século, porque o movimento ambientalista remonta, as origens remotas, mais remotas do movimento ambientalista, elas remontam ao início do século, à virada do século XIX para o século XX, com o movimento eugênico, o movimento de eugenia, do melhoramento racial, que era uma coqueluche das famílias oligárquicas do eixo anglo-americano, principalmente. Quando começaram a ser criadas as grandes fundações das famílias, da Rockefeller, por exemplo, a família Carnegie, por as duas primeiras, eles começaram, esses multimiliardários, começaram a perceber que eles tinham, que essas fundações, elas tinham mais uma finalidade, além de só negar impostos, apesar de que os Estados Unidos e a Inglaterra só começaram a cobrar imposto de renda, por exemplo, na década de 110. Então, eles começaram a utilizar essas fundações para evadir impostos e também para influenciar os rumos dos debates acadêmicos. E uma das tendências que eles patrocinavam era do movimento eugênico, movimento de melhoramento racial. Só que isso era moda, era modinha, qualquer luxo nas primeiras décadas do século XX, era modinha intelectual, a eugenia era modinha intelectual, inclusive aqui no Brasil. Tivemos grandes personagens históricos brasileiros que foram promotores de eugenia, de melhoramento racial, que no Brasil tinha uma tendência muito clara, que era o embranquecimento da população. lembra que o Brasil foi o último país, foi o país do mundo que mais importou escravos negros da África e também foi o último do mundo ocidental a acabar com a escravidão. Então, a eugenia era moda aqui na primeira década do século passado. só que depois da guerra, com as atrocidades cometidas pelos nazistas em nome da eugenia, que, aliás, não era uma invenção nazista, os regulamentos eugênicos nazistas foram todos copiados dos regulamentos americanos, principalmente do estado da Virgínia, que era o mais, que tinha mais, essa legislação mais avançada, mais avançada, mas as atrocidades cometidas pelo nazista na guerra, que todo mundo conhece, tornaram a eugenia uma palavra meio mal falada. Então, eles substituíram a eugenia pelo movimento de controle de população, o controle demográfico. Mas, logo em linha paralela, surgiu o movimento, junto com a conversão de eugenia em movimento de controle de população, surgiu a questão ambiental e que teve alguns pensadores que perceberam logo o potencial político da questão da proteção do meio ambiente. Então, surgiram as primeiras ONGs ambientalistas, as primeiras foi a Fundação Conservação, nos Estados Unidos, em 1948, se eu não me engano, no mesmo ano surgiu a famosa União Internacional para a Conservação da Natureza e, alguns anos depois, em 1950, e, no fim, mais ou menos, na segunda metade da década de 1950, mais ou menos, quando começou a industrialização, estava na... Todo mundo queria se industrializar e aí começaram a surgir os movimentos antes da industrialização. Começaram a surgir aquelas... Uma teoria que pouca gente se lembra, mas era da sociedade pós-industrial. Não, agora, a moda, o ideal não é mais a industrialização. Agora, porque nós já estamos caminhando para a sociedade pós-industrial, sociedade de serviços, terceira onda, do Alvin Toffler, começaram a surgir essas coisas todas. E aí apareceu o movimento ambientalista de Jai, de Rijo, com a criação do famoso WWF, o Fundo Mundial para a Natureza, que hoje se chama, aliás, chamava-se World Wide Life Fund, Fundo Mundial para a Vida Selvagem, hoje chama-se Fundo Mundial para a Natureza, com a mesma sigla WWF. E quem fundou o WWF foi um grande benemérito da humanidade, como o príncipe Filipe, que está vivo ainda, com 90, quase 100 anos, é o príncipe de sua sorte do Reino Unido, e o seu amigo, o Pincha, de muitas farras, o príncipe Bernardo da Holanda, que esse já é falecido. E eles se juntaram, reuniram uma coleção de altíssimos oligarcas da América do Norte e da Europa e resolveram criar o WWF. Tanto que as primeiras diretorias do WWF até a década de... até a primeira metade da década de 80, do século passado, eram infestadas de autos magnatas, autos industriais, autos banqueiros. Aqui no Brasil mesmo, a filial brasileira do WWF, WWF Brasil, na década passada, quando ele... em 2001, na primeira metade da década passada, quando eles processaram a mim, meus amigos do movimento de solidariedade americana, porque depois denunciaram as falcatruas dele, naquela ocasião, o presidente do WWF Brasil era o Zé Roberto Marinho, cujo sobrenome deve ser familiar a todos. Na diretoria do WWF, os colegas do Roberto Marinho eram um autodiretor do Bradesco, um autodiretor da British Gas, um diretor da Gazeta Mercantil, um jornal que não existe mais, e um outro era um dos sócios, um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, Francisco Misnik, era sócio do escritório Barbosa Misnik Aragão. Ele, na época, era cunhado do Daniel Dantas, que nome conhecido de todos também, das falcatruas, das privatizações dos anos 90. Então, você vê que essa gente, a gente fica, se você não é um míope completo, um engenho total, a gente fica pensando o que esses autos magnatas, qual a preocupação deles, qual a motivação deles para proteger o meio ambiente? Será que é uma preocupação legítima ou uma preocupação tendenciosa? E, realmente, o potencial da questão climática nesse movimento foi logo, logo identificada. Já no 1963, por exemplo, um ano interessante, houve duas conferências famosas sobre a questão climática. 1963, estamos falando de 55 anos atrás. Uma conferência nos Estados Unidos foi organizada pela Conservation Foundation, a Fundação Conservadora, e o principal conferencista dessa conferência foi o nosso conhecido Charles Keeling, o mesmo que estava já há alguns anos medindo concentrações de gás carbônico no Havaí. Ele foi o principal conferencista dessa conferência, que chegou à conclusão de que, mais ou menos na linha do Arrhenius, de que uma duplicação das concentrações de CO2 que eles esperavam para o início do século XXI, iria elevar a temperatura e até, podia elevar a temperatura atmosfera até 4 graus centígrados. E aí já elencavam todo aquele conjunto de acontecimentos catastróficos, calamitosos, apocalipse, nós conhecemos. Derretimento das calotas polares, subir do nível do mar, aumento de ondas de calor, etc., etc. No mesmo ano, a FAO, Organização das Nações Unidas para os Alimentos e Agricultura, organizou uma conferência para avaliar o efeito oposto, avaliar os efeitos de resfriamento atmosférico, em 1963, a temperatura vinha caindo desde o final da guerra. Então, a preocupação da FAO órgão da ONU era oposta, era com o efeito do impacto do resfriamento nas safras agrícolas. E o Brasil já tinha se lascado com isso, com esse resfriamento, e o Ricardo depois pode até acrescentar algo sobre isso, porque o resfriamento no Brasil, principalmente na região sul, foi muito sensível e provocou secas, aumento de geadas, etc., e isso liquidou, por exemplo, com o café no noroeste do Paraná. Isso aí, o professor Molion, o Vipo, estudou muito bem esse período e essas consequências, ele sempre comenta isso, as intervenções dele. Mas, as conferências da FAO, a preocupação deles era oposta, era com resfriamento global, não com aquecimento, porque os caras eram da área agrícola, cientistas agrícolas, meteorologistas sérios, sabiam que o frio causa muito mais problemas na biosfera, principalmente para os cultivos agrícolas, do que o calor. E o principal conferencista dessa conferência da FAO foi um meteorologista inglês chamado Hilbert Lamb, que o Ricardo seguramente estudou nos livros dele, era um dos maiores meteorologistas do mundo na época, era um cientista com C maiúsculo que estudava os climas, ele procurava os dados do passado para avaliar os climas e ele era muito cético em relação a esse bababá, esse blá 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 que já começava a se falar dos efeitos do CO2 na temperatura. E eu, infelizmente, quando eu escrevi o meu livro, eu só consegui uma referência a essa conferência, eu não consegui, por exemplo, eu gostaria muito de ter citado algumas conclusões da conferência, mas eu não consegui localizar os anais dessa conferência. Mas, já dá para perceber que a coisa já estava caminhando. Aí, no final, com o avanço da década, com o avanço da década, em 1968 surgiu o famoso Clube de Roma, que foi, com a sua teoria do limite do crescimento, e que deu um impulso grande a essa questão do meio ambiente, da falta de capacidade do meio ambiente de suportar a industrialização. E aí, veio, em 1962, em que foi lançado o Clube de Roma, foi fundado em 1968, fazendo 50 anos esse ano. Mas, o primeiro relatório dele, o famoso limite de crescimento, surgiu só em 1972. E 1972 também foi o ano da Conferência de Estocolmo, das Nações Promovidas pela ONU, que foi a primeira grande conferência internacional sobre questões ambientais. E foi a conferência que colocou, que colocou na pauta política internacional a questão de proteção do meio ambiente. e aí, nessa conferência, isso aí, o livro, o livro dessa conferência, que foi o assinto dessa conferência, foi traduzido em 300 idiomas, inclusive português, chama-se Um Mundo Somente. Existe, foi publicado aqui no Brasil pela edição e melhoramento, uma coedição com a Edu, que é a senhora me dando, editora da USP. E aí, você encontra em qualquer sebo na estante virtual, você encontra, chama-se Um Mundo Somente. Já naquela época, já se falava dos efeitos do... Você falava no aquecimento global, do efeito do CO2 na temperatura. E um dos organizadores, o principal organizador da conferência em Estocolmo foi um magnata canadense chamado Maurice Strong, já faleceu há uns cinco anos, foi o principal, foi o principal articulador do movimento ambientalista desde que ele entrou em cena. Ele, ele já apareceu em Estocolmo com uma proposta de se limitar às emissões de carbono. Quer dizer, observem que as temperaturas estavam caindo ainda, mas ele já vinha com essa, já tinha com essa proposta de criar uma cota para emissões de carbono. Quer dizer, isso em 1972, estamos vendo, estamos falando de quase, de mais de 40 anos atrás, de 46 anos atrás. e aí a coisa começou a ganhar força, ganhar atração. Em 1965, houve uma conferência nos Estados Unidos, em Washington, chamada Atmosfera Ameaçada e Ameaçadora, em que, nessa conferência, a principal coordenadora dessa conferência não foi uma cientista do clima, foi uma antropóloga chamada Margaret Mead. Mas Margaret Mead é uma antropóloga muito controvertida nos Estados Unidos, mas ela teve um papel muito grande, era ligada ao serviço de inteligência, à CIA principalmente, e ela teve um papel muito grande na criação dessa estrutura de crenças do ambientalismo. E era, nessa conferência, curioso, uma antropóloga ser a keynote speaker, a principal coordenadora de uma conferência climática, mas ela disse uma coisa interessante, ela disse que as decisões, ela deixou claro que as conclusões, que haveria uma série de decisões políticas sendo tomadas com base em questões ambientais, principalmente do clima, e que os papéis do cientista não iam ser contestar isso, mas se ajustar aos fatos, proporcionar os dados aos fatos, a menos que ele quisesse deixar de ser cientista. Falou assim, curto e grossa, de forma curta e grossa. E, não por coincidência, nessa conferência estavam ali quatro cientistas que, nos anos seguintes, três deles estão vivos até hoje, dois deles estão vivos até hoje, e iam se tornar grandes gurus do aquecimentoismo. Um era o Schneider, o Jim Schneider, não é? Era Jim Schneider, não é? Stephen Schneider. Stephen Schneider, perdão. Stephen Schneider. O nosso conhecimento, o Jim Schneider já morreu, o William Kellogg, que já morreu também, o George Woodwell, que não era climatologista, era biólogo, mas esse cara, esse é outro, que é um dos maiores operativos do aumento ambientalista, esteve metido na campanha contra o DDT, na campanha contra os cloroflourcarbonos e agora contra o CO2. Está vivo até hoje. Deve estar quase 100 anos já, infeliz. e o outro foi o nosso conhecido, James Lovall, conhecido pela sua hipótese Gaia, que também está vivo já com mais de 90 anos, mas está aí. Bom, ele fez um alto de fé, 180 graus, e ele disse que exagerou realmente na questão do aquecimento global, mas o outro está aí, o Woodwell está aí, continuando, não se atrapou em coisa nenhuma. então, aí a gente começa a ver como é que as coisas funcionam. Nos anos 80, aí a coisa entrou direto na política, primeiro com a questão do buraco em camadas de ozônio, que é outra farsa, o Ricardo pode estar a falar mais sobre isso, o Ricardo escreveu um livro chamado A Geopolítica do Ozônio, no meu livro eu cito também, eu cito também, eu mostro que isso era um fenômeno natural, que já ocorria muito antes e as substâncias das quais ele é atribuído, os cloroflor carbonos, principalmente, ele já ocorria antes dos cloroflor carbonos, eles se querem inventados, então tem alguma coisa errada nisso, e o protocolo de Montreal, que foi o grande tratado internacional que serviu de base para essa campanha aquecimentoista, ele estabeleceu os parâmetros, porque o protocolo de Montreal é draconiano, ele determina o seguinte, que o país que não aderisse ele ia virar um páreo do comércio internacional, principalmente em relação aos produtos que envolviam o uso de cloroflor carbonos. O Brasil, especialmente, isso foi protocolo de 1987, mas ele entrou em vigor a partir de 1990, foi uma época crítica, o Brasil, o Brasil estava saindo de um regime, estava saindo do regime militar, depois veio o Sarney, iniciando um governo eleito democraticamente, entre aspas, mas no Brasil tudo tem que ser colocado entre aspas, mas eleito democraticamente depois de décadas, depois de 20, 24, 26 anos, estava em negociações difíceis, estava saindo de uma crise da dívida, não, estava ainda enfrentando os efeitos da crise da dívida da segunda metade da década de 80, e o Brasil foi simplesmente chantageado, olha só, ou vocês aderem ou a gente vai complicar a vida de vocês no FMI. e o Brasil naquela época, eu sei que participei disso, eu tinha, o Brasil tinha a empresa, a que era a Embrapa, que era, não sei se era a primeira ou a segunda, mas era uma das maiores produtoras mundiais, fabricantes mundiais de compressores e de refrigeradores, ela hoje, ela virou, depois ela foi comprada por uma empresa americana, depois foi comprada por uma empresa japonesa, parece que os japoneses já passaram adiante também, mas era uma empresa brasileira, na época, e eu me lembro que eu fiz umas palestras lá para o pessoal da engenharia da Embrapa, da Embrapa, e eles me disseram, Geraldo, olha, o seu trabalho é fantástico, é muito bom, só que eu vou, eu lamento lhe dizer que as decisões estão tomadas, ninguém vai, a nossa empresa não vai contestar nada disso, a gente sabe que isso é política, as evidências são muito fortes, mas a gente não pode fazer nada, porque senão 90% da nossa produção é exportada, então a gente não vai, o protocolo é draconiano, se o Brasil não aderir, a gente não vai poder comercializar com países que aderiram ao protocolo, e o nosso principal mercado são os Estados Unidos e a Europa, então se eles aderirem, nós não vamos poder fazer nada, então é assim que a banda torna. E depois, e o protocolo Montreal, ele serviu, foi o balão de ensaio para o protocolo de Quioto, o protocolo de Quioto, e serviu também para, 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 para o modo operante, de como o movimento, a questão do aquecimento global iria ser tratada depois, ou seja, bombardeio maciço de informações negativas, bombardeio midiático, o consenso científico estabelecendo em torno de, desse conceito equivocado, que isso não tem, o conceito que já discutimos várias vezes aqui, consenso não é um conceito que tenha valor científico algum, ciência não se faz com consenso numérico, mas o, o bombardeio foi, mas foi muito grande, muito forte, a mídia só ouvia, só ouvia os cientistas que, que, que apoiavam a tese do, do, do buraco na camantezônio causado pelos cloroflucarbonos, ninguém explica como é que, que, ninguém explicava como é que, 85% da produção mundial de cloroflucarbonos era, era, era consumida no hemisfério norte, e, e o buraco do ozônio, na camada de ozônio aparecia na Antártica, ninguém explicava isso, porque o Ricardo pode falar aí para nós, não tem essa troca de, não tem possibilidade de, de substâncias lançadas acima do trópico de câncer na atmosfera, irem parar na Antártica, façam-me o favor, não há a menor possibilidade disso acontecer, e ninguém se complicava também, como é que moléculas, quatro vezes mais, mais densas que o ar, iam parar na estratosfera, sendo que os cervizemas de refrigeração, eles, ao que me consta, eles são de ambiente, eles estão instalados em ambientes internos, e quando essa porcaria vaza, quando, quando a tua mulher vai lá e mete a faca na serpentina do, do congelador da geladeira, apesar de você dizer quinta vezes para não fazer isso, mas vai lá e vai, que perdoe aqui as mulheres que estiverem assistindo, mas a minha fez isso, então, e eu conheço algumas outras que fizeram, brincadeira, só para te contrair, mas, quando você fura aquela porcaria, ou aquela droga vaza da serpentina, ou do, do refrigerador, aquilo, com a tendência, daquela idade, de uma molécula quatro vezes mais densa que o ar, ela, quando sai na atmosfera, ela ir para cima ou para baixo, ainda mais que você está em um ambiente fechado, que é um ambiente não turbulento, é para baixo, então, como é que essa porcaria vai parar a 35, 40 quilômetros de altitude, isso ninguém explica, mas, enfim, o que importa é que o bombardeio de contar o seu do consenso foi muito grande, a mídia fez a sua parte, só ouvia os cientistas que apoiavam isso, e os políticos embarcaram na onda alegremente, e, claro, os fabricantes de cloroflor carbonos, cuja patente já tinha caducado, já era de domínio público, eles aderiram alegremente também, porque eles logo, logo apresentaram as patentes dos substitutos, os hidrofluor carbonos, só que tem um pequeno problema, que eram 30 vezes mais caros, e como eles eram corrosivos, ao contrário do CF6, eles obriam obrigar a trocar o circuito de refrigeração, a serpentina do circuito de refrigeração, então, meu amigo, isso obrigou a indústria de refrigeração do mundo inteiro a gastos de centenas de bilhões de dólares para substituir os seus padrões tecnológicos, e isso serviu para, isso serviu para, para, de balão de ensaio para o que vira depois, que é o, foi a questão do movimento do aquecimento global, mas eu já falei demais, estou há meia hora falando aqui, vou deixar, vou, deixa eu dar uma distância para a garganta, aqui para os ouvidos de vocês, deixar o Ricardo e o Tiago falarem aqui, depois eu acrescento mais alguma coisa sobre a questão do aquecimento, vai lá, Ricardo. Bom, eu vou puxar, eu vou puxar a bola aqui para o Ricardo, inclusive, que eu quero que ele, durante a exploração dele, ele fale sobre que esse ano está fazendo, né, 30 anos do discurso daquele maldito lá do Hansen, lá nos Estados Unidos, que ele é, então, medical aí, Ricardo. Bom, é bacana, só lembrando aqui que a dona Laframboise também, ela escreveu sobre a tropa de cientistas que trabalham para a WWF, né, e nós temos aí quatro contribuições brasileiras e os caras não gostam de ser lembrados, quando a gente fala o nome dos sujeitos, né, eles ficam tudo ofendidinhos, e o pior de tudo é que eles trabalham dentro de instituições públicas para ficar denegrando a imagem do Brasil, né, então, tem aí, um conflito de interesses que é um absurdo que devia ser apurado aí pela nova gestão pública, isso não dá certo, ou você vai trabalhar para o Brasil, ou você vai trabalhar para a ONG, certo? Não interessa se o cara recebe dinheiro ou não, a questão aí é o conflito de interesses, né, e esses sujeitos, isso é informação pública, qualquer um pode chegar na internet, está inclusive no próprio site da ONG, colocando lá o nome dos quatro sujeitos, e em que instituição que eles trabalham aqui, justamente para ganhar a credibilidade científica, como o Geraldo bem ressaltou aqui, né, ou seja, o papel do cientista agora é legitimar ações de Estado, né, que aquela fulana já falou lá na frente, ou você faz isso, ou você está fora da carta do baralho, então, notem que esse negócio já tem aí mais de 40 anos, foi em 62 que ela falou isso, né, Geraldo? 75, 75, exatamente, os anos 70 realmente foram vários, tivemos vários laboratórios junto aí com o protocolo, com o Estocolmo em 72, eles tentaram fazer isso também na convenção de Nairobi, quando estavam falando que o planeta inteiro ia virar um enorme deserto, então, graças a Deus, a gente não tem um painel do deserto internacional, ou inter, alguma porcaria desse tipo, porque os cientistas naquela época tiveram um brilhantismo de mandar tudo isso, as fadas, né, porque entenderam que a retração, a expansão do Sahel que estava tendo na África era justamente porque nós estávamos passando pelo período frio dos anos 70, então, uma coisa importante de se ressaltar que a cambada cretina do aquecimento global tinha um trunfo nas mãos, porque como eles já tinham o histórico bem feito do século XX com as informações meteorológicas, já tinha havido um aquecimento, um resfriamento, um aquecimento, e eles estavam nos anos 70 no resfriamento, eles já sabiam de antemão que até o final do século XX as temperaturas iriam subir de novo. Então, a canalícia é dupla, porque eles usaram o mundo natural para falar que eles estavam certos, e é por isso que eles passam agora esse tempo todo, nesse novo declínio que nós estamos tendo agora, camuflando, mexendo em informação, porque eles são os donos da bola, eles estão dentro das instituições governamentais do mundo inteiro, manipulando dados descaradamente, como foi aquele Richard Miller no projeto BEST, que eu chamo de projeto BOST, e ele foi denunciado pela Curry, que era vice-presidente do projeto, falou assim, você manipulou essa tralha aqui até não aguentar mais, foi um escândalo isso daí, e o pessoal sempre omite a fala da Curry, mas coloca lá dos Richard Miller, foi uma cara de pausice enorme, gigantesca, digna do cara ser expulso da academia, mas nós estamos vendo aí fraudes diretos, o ano passado eu fiz mais uma tradução também de um escândalo de meteorologia que foi no escritório oficial de meteorologia da Austrália, que os sensores simplesmente, quando chegavam em temperaturas muito baixas, travavam, ou seja, o mundo tinha limite inferior, ok, só uma coisa assim, vai para a PQP, é umas coisas assim que você não fala, e aí a meteorologia denunciou o escritório oficial de meteorologia da Austrália, e os caras ficaram rapidamente se redimir com a coisa, veja bem, veja bem, veja bem, o raio que o parto, era isso mesmo, era truncamento de dados para poder fazer o que? Quando você jogar essas informações no cômputo internacional dessas séries ridículas de média internacional, aí é global, a temperatura está sempre quente, como a gente também ressalta, fechamento de várias estações onde as temperaturas eram muito baixas, como Sibéria, Antártida, com o desmonte soviético, nós tivemos um monte de problemas com isso daí, aí é fácil fazer, né campeão, o planeta esquentar, você tira as temperaturas baixas, é muito fácil, tudo bem, o que mais que nós temos aí para poder falar um pouco sobre isso daí? O próprio envolvimento que nós tivemos de alguns governos, quando jogaram dinheiro em cima da pesquisa climática, como o Geraldo falou, quando sai dos anos 70 para os anos 80, muitos desses cientistas já trabalhavam com as simulações de computador, eles faziam lá os diversos cenários, as diversas escaladas da guerra nuclear, vários, mas assim, milhares, para quem tiver curiosidade, tem um filme muito bacana que é Jogos de Guerra, War Games, em 1983, que é exatamente aquilo que eles faziam, a figura do cientista desenhando todas as simulações de computador, e é claro, dentro das simulações de computador, tentando fazer, recriar uma terra perfeita, tem todas as simulações de meteorologia também, tá? Então, quando o Stephen Schneider vai lá trabalhar, que o Carl Sede é o primeiro que vai lá com aquela palhaçada do inverno nuclear, o próprio, não era o Dobson, era, deixa eu ver assim, o Dyson, o Dyson fala assim, você não colocou nesse teu modelo ainda oceanos, dispersão da circulação atmosférica, você está falando que o inverno nuclear acontece por causa disso, mas vai ter um monte de elementos dissipadores que você está omitindo, e o próprio Carl Sede na época fala assim, mas eu não estava querendo fazer ciência, eu estava querendo fazer política, ou seja, olha que absurdo, o cara mesmo já denunciou, declarou que ele não estava fazendo um modelo de contador para fazer alguma coisa real do mundo da guerra nuclear, mas ele estava querendo assustar as pessoas, né, então a tal do inverno nuclear foi um enorme engodo que o Stephen Schneider depois tentou recorrer a fazer o rotor nuclear, tentou salvar a hipótese fraudulenta também. É do Stephen Schneider, para quem não sabe, que a árvore faz chuva, tá, pessoal? Nós temos alguns modelos de simulação desse picareta desgraçado que está lá com o capeta queimando no inferno, certo? Que ele fazia lá simulações de albedo, não sei o que, imagina nos anos 70 fazer programação Fortran, né, aquelas coisas ainda bem precárias, e aí supressão de vegetação, ele começava a mudar, olha, por isso tira a vegetação, aumenta o albedo, tira a evaporação, e portanto a árvore faz chuva. E isso ficou, né, isso ficou, de amnótica, nós estávamos lá na convenção de Nairobi, então essas coisas tudo entraram aí nesse conto de evapotranspiração, e esse câncer, esse ranço tem 40 anos, tinha mais, agora está com 45 anos, precisa ser removido da ciência essa palhaçada de que a árvore faz chuva e está aí inserido em tudo que é lugar. Então nós temos essas informações para provar que esses caras trabalharam nisso lá nos anos 70. O Lord Lawson, logo que a Margaret Thatcher joga uma grana pesada em cima dos primeiros caras do IPCC, que é os relatórios que começam lá nos anos 80, o IPCC é fundado em 1988, não só com o autor do irmão do IOTP, que é o painel do ozônio, que é 87, como o Geraldo falou, nasce já um painel do ozônio em 87, que já nasce com o protocolo, já tudo assim, pré-formatado, é incrível, ninguém vê isso, ninguém vê isso, não é coisa assim, olha, vai sendo construída, não, o negócio já vem pá, 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 pacote completo, com tudo, já com cientista, com teoria, com isso tudo. É incrível, é incrível, inclusive quando alguns cientistas contestaram essas coisas, a NASA aparecia com pesquisa pronta, que nunca ninguém tinha, quem sabia que estava correndo, aquelas pesquisas escondidas, não, mas a nossa pesquisa da NASA mostra que você está errado, sabe, então, olha, como a gente mergulha nesse universo, é tanta falcatrua que não tem como acreditar, como o Thiago lembrou, o nosso amigo lá, que trabalha no GIS da NASA, todos os prognósticos, eles falam previsões, devem ser prognóstico, mas nem isso é, são cenários, todos os cenários deles falharam, não tem nada que deu certo, nada, nenhuma temperatura, desde os primeiros cenários, das previsões, cataclismas que eles fizeram lá nos anos 60, que o mar ia subir 6 metros, não é? Ih, o Ricardo caiu. O Ricardo sumiu. O Ricardo sumiu. Tenta ver se você consegue retornar mais. Acontece o seguinte, né, o Geraldo, vamos retomar aqui, aproveitar, espera ele aí. Acontece que, bom, o que vocês falaram aí? Opa, voltou. Eu estava tentando enrolar, voltou. Eu estava tentando enrolar, mas não deu certo. Vai, mete pra lá. Onde é que eu parei aí que caiu de vocês aí? Do Lorde Laos, não? Estava falando do Lorde Laos, exatamente. da Tati. A Margaret Tati falou assim, ah, vamos pôr um dinheiro em cima desses caras aí da pesquisa, porque o CO2 tinha o problema, ela já sabia o problema lá do CO2, de aquecer o planeta e tal, enchendo a grana dos caras do primeiro relatório do IPCC, dos quais muitos dos céticos hoje ao IPCC faziam parte, e quando o Lorde Laos pega os resultados do primeiro relatório do IPCC, ele fica surpreso, você está dizendo, vocês não entendem nada do clima, vocês não sabem nada, que é coisa extremamente confusa, complicada, etc. Ele ficou surpreso com o resultado que a ciência tinha naquele momento do que eram as condições climáticas do planeta. E vejam, passados aí 30 anos, quando você lê os relatórios do IPCC grandão, os grandões, eles continuam falando a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma coisa. A mesma coisa. E eu quero mais dinheiro, mais dinheiro que a gente quer, as incertezas aumentaram porque nós pusemos algumas variáveis novas. Cara, para que eu faço ciência que ao invés de fechar moleque de possibilidades, eu aumento? Não tem sentido. Isso porque, isso, na verdade, isso é fácil de explicar, porque o IPCC foi criado para produzir um resultado já pré-determinado. A função do IPCC não é avaliar o clima, é avaliar a influência humana no clima. E nem isso ele faz, porque a metodologia do IPCC é espúria. O IPCC, a metodologia do IPCC, o IPCC, o que o IPCC faz? As prioridades pessoas, e acho que vale a pena enfatizar isso, acho que o IPCC faz ciência, não faz. O IPCC faz colagem de figurinhas. Relatório do IPCC são colagens de figurinhas. É juntar artigo científico. E esse ajuntamento é tendencioso, porque tudo que não se enquadra nos critérios já pré-estabelecidos, no resultado pré-estabelecido, que é a influência humana no clima global, é descartado. Então, você pega qualquer relatório do IPCC, mesmo os grandes do Grupo 1, que é o Grupo de Ciência, é o Grupo 1, ou do Grupo 1, que são os títulos de calhamaços lá de mil e não sei quantas páginas. E, se você pegar aquilo ali, você vai encontrar, talvez, um, dois ou três artigos, por exemplo, sobre a influência solar na dinâmica climática. E, assim mesmo, eles escolhem a dedo algum artigo que não é muito conclusivo. Então, isso aí, isso não é fazer ciência. O IPCC faz colagens de figurinha. Se a humanidade quisesse realmente, se esse esforço internacional para se avaliar a dinâmica climática fosse a sério, fosse a vera, como se dizia no meu tempo de criança, o que se faria? Não a metodologia, entre aspas, de IPCC, se usaria a metodologia do Ano Geofísico Internacional. Eu sempre gosto de citar Ano Geofísico Internacional, 1957, 1958, foi a maior empreitada coletiva da ciência mundial. Em plena Guerra Fria, no auge da Guerra Fria, 66 países do mundo uniram o esforço dos dois, de todos os quadrantes do planeta, além a quem da cortina de ferro, entraram, ou seja, uniram o esforço para estudar o planeta, estudar a geofísica do planeta. E foram criados protocolos de estudos da atmosfera, da criosfera, da superfície gelada, dos oceanos, todos os aspectos da geofísica da Terra foram estudados. E foram feitos protocolos para a realização de observações e experiências feitas simultaneamente em vários lugares do planeta, com protocolos pré-determinados. Isso foi o maior avanço na geofísica mundial, na ciência da oceanografia, na geologia, na meteorologia, na glaciologia, o maior salto que houve nessas ciências em todos os tempos. E foi simultâneo. Foi simultâneo. Por quê? Porque havia um esforço de observação coletiva. Então, havia observações que eram feitas simultaneamente em lados opostos do planeta. E havia um espírito de cooperação enorme, enorme entre esses cientistas. Foram mais de 30 mil cientistas de 66 países diferentes. Até o Brasil participou. Aliás, quase todos os países da América do Sul participaram. O Paraguai foi o único que não participou. Mas, evidentemente, as contribuições foram distintas. Mas essa é a metodologia necessária para se avaliar a dinâmica climática. Fenômenos complexos, hipercomplexos, uma dinâmica climática. Não é colagem de figurinhas e sair coletando artigos, principalmente artigos que corroboram uma tese pré-estabelecida e apresentam ao mundo isso como se fosse o supra-sumo da ciência. Não é. Inclusive, essa história do... Vale sempre insistir. Essa história do consenso isso é uma falácia. Não existe consenso em ciência. Ciência se faz com uma correspondência entre observações e hipóteses. Se as observações, se os fatos observados no terreno, na natureza, não corroboram a hipótese, a hipótese tem que ser retrabalhada ou até abandonada. É assim que a ciência avança. Não é com consenso. Consenso é muito bom para eleição de síndico, eleição de sindicato, eleição de políticos. Isso sim, mas não na ciência. É só lembrando mais um gancho aqui que também foi nesse Anjo Físico Internacional que o Dobson vai para o Antártida e acha que é gigante de ozônio e, portanto, não tinha CFC na atmosfera. Que pareça nada que é essa, certo? Exatamente, exatamente. No meu livro da fraude Aquecimento Global, eu tenho um... Eu coloco um apêndice que mostra as pesquisas não eram do Dobson, eram da missão científica francesa na Antártida, na estação de Dumont do Ville. E mostra, lá mostra claramente as medições de ozônio feitas com três métodos diferentes, mostrando variações enormes em 24 horas, mas, inclusive, com medições muito abaixo do nível do tal de buraco, que não é buraco coisa nenhuma. O tal buraco que é uma de ozônio não é buraco, é apenas uma rarefação da concentração de ozônio na atmosfera. E, já naquela época, no ano geofísico internacional, o Dobson, o doutor Gordon Dobson, que o Ricardo citou, que é o grande pioneiro da pesquisa do ozônio, aliás, as unidades de medição de ozônio, concentração de ozônio são receber o nome de Dobson em homenagem a ele, ele observou, já na Antártida, ele observou leituras muito abaixo do que hoje se convencionou chamado buraco. Evidentemente que naquela época ele era considerado como uma anomalia interessante, não era mais do que isso. Só que os estudos do Dobson, de francês, etc., simplesmente foram rifados, nem considerados nos estudos que levaram ao protocolo de Montreal. E esse procedimento, esse procedimento capcioso foi adotado pela turma aquecimentista. Eu vou ler aqui, no meu livro, eu cito aqui um estudo de um livro que foi escrito pelo chefe da delegação americana do protocolo em Montreal, que era o Richard Benedict, embaixador Richard Benedict, famoso, era diplomata. Antes de ser a delegação americana na discussão do protocolo de Montreal, ele era o chefe do departamento de política populacional do departamento de Estado. Os Estados Unidos já tinham, desde os anos 70 do século passado, os Estados Unidos já tinham uma política de favorecer, de condicionar empréstimos dos seus organismos de fomento internacional ao cumprimento de certos condicionantes, principalmente na questão do controle demográfico. Os eles chegaram a fazer isso aqui no Brasil. Mas olha só o que o camarada diz aqui no livro dele que ele escreveu em 1991, chama-se Diplomacia do Ozônio. Ele diz aqui, o protocolo de Montreal determinou significativa redução no uso de vários produtos químicos extremamente úteis. Pela sua ação, os países signatários assinaram a sentença de morte para uma importante parte da indústria química internacional, com implicações de bilhões de dólares em investimentos e centenas de milhares de empregos em setores correlatos. O protocolo simplesmente não prescreveu limites para esses produtos com base na melhor tecnologia disponível, que teria sido a maneira tradicional de reconciliar objetivos ambientais com os interesses econômicos. Preste atenção no que ele diz. Em vez disso, os negociadores estabeleceram datas limite para a substituição de produtos que haviam se tornado sinônimo de padrões de vida modernos, refrigeração, conservação de alimentos, etc. ainda que as tecnologias requisitadas ainda não existissem. Na época das negociações da assinatura do protocolo, não existia nenhuma evidência de problemas mensuráveis. Assim, ao contrário de acordos ambientais do passado, o tratado não foi uma resposta a acontecimentos ou eventos prejudiciais, mas uma ação preventiva em escala global. aí adiante, alguns parágrafos adiante, olha o que ele diz. Os mecanismos que nós concebemos para o protocolo de Montreal servirão, muito provavelmente, de modelo para as instituições criadas para controlar o efeito estufa e adaptação às mudanças climáticas. Quer dizer, depois nós somos teóricas da conspiração. Isso é as claras, isso é dito as claras. Com formato pronto, exato. Isso não é formato pronto, é o que o Ricardo falou, o pacote já vem pronto, o formato já vem pronto. Isso aqui não é estudo, não é artigo de blogueiro da direita americana, teórica da conspiração, não é nada disso. Isso é um livro do negociador-chefe da delegação americana que é o protocolo de Montreal. O cara diz isso, tudo isso às claras, às escâncaras. Quer dizer, então é assim que a banda toca, gente. Infelizmente, é assim que a banda toca. É uma questão política a qual se atrelaram a interesses econômicos, interesses científicos, porque o Ricardo aqui é a prova viva disso, a perseguição canalha que ele está sofrendo por ter tido a coragem de sair em público e colocar o peso da ciência, com C maiúsculo, contra esse catástrofismo. É assim que a banda toca. se você quer fazer parte do time, como disse a doutora Meade, aliás, vou até ler, vou até ler aqui também o que a doutora Meade falou, em 1975, olha o que ela diz aqui, na tal conferência que eu falei aqui, atmosfera ameaçada e ameaçadora. Olha o que ela diz aqui, Margareth Meade, antropóloga. O intervalo de tempo requerido antes que comecemos a ver evidências claras de um efeito produzido pelo homem no ambiente pode ser longo demais se comparado com o prazo em que a sociedade tem que agir. Uma decisão dos formuladores de políticas no sentido de não agir na ausência, não agir na ausência de informações ou conhecimento científico é uma decisão política por si mesma e para os cientistas não há possibilidade em nação exceto deixar de ser cientista. Ou seja, ou vocês estão conosco ou estão fora do jogo. Isso aqui é o famoso, depois criaram o famoso princípio da precaução para justificar essa canalice. Isso aqui em 1975, estamos falando de 43 anos atrás. Inclusive, ainda estávamos sob esse efeito do resfriamento, que a temperatura voltou a subir uns dois ou três anos depois disso, 77, 78. Geraldo, mostra a capa do seu livro que eles estão perguntando com o nome. Ah, aqui está, aqui está, fazer com o meu comercial. Aqui está o meu comercial. A fraude do aquecimento global. Como um fenômeno natural foi convencido em uma falsa emergência mundial. O livro foi publicado pela primeira vez em 2009, está na quarta edição. Uma edição que foi até inclusive ampliada depois de alguns escândalos aí. e aqui na quarta edição nós acrescentamos uma carta aberta do qual eu e o Ricardo fomos signatários junto com mais 27 cientistas. Eu não sou cientista, mas as outras, o Ricardo é, e os outros 27 signatários eram uma carta que foi enviada ao então ministro da Ciência e Tecnologia, Aldo Rebelo, assim que ele assumiu o ministério, chamando atenção para essas questões. carta é essa que o Ricardo deve ter lembrado bem que ele foi quem caminhou, que foi expondida por um aspone do Ministério do Meio Ambiente, que não pelo Aldo Rebelo, mas por um aspone do Ministério do Meio Ambiente que nos mandou uma resposta cheia de gráficos, aqueles famosos gráficos, não sei o quê. que você disse, que você disse. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Mas é assim que a banda toca, gente. É isso aí, não tem nada a ver com ciência, isso é uma questão política, é um bonde ao qual subiram direitos econômicos, direitos científicos, midiáticos, e a mídia adora... A mídia tem um princípio, o famoso princípio de que a notícia é o homem mordendo o cachorro, e não o cachorro mordendo o homem. Então, em relação ao clima, a notícia é o homem causando mudança climática e não a natureza causando mudança climática. E para quem acha que... Para quem não está nos assistindo, fica achando que somos um chato de galocha, vale lembrar, o homem influencia o clima, sim, mas não na escala global. Já o Ricardo pode até... O Ricardo pode até falar mais melhor sobre eu do que eu. O homem influencia o clima no perímetro urbano, isso é conhecido, é feito ilha de calor, é conhecido há quase 100 anos. A temperatura nos centros urbanos é 4, 5 ou 6 graus superior ao do entorno, do imediato, da zona rural, do entorno da cidade. Agora, isso não tem nada a ver com o CO2, isso tem a ver com a interceptação da evapotranspiração que se faz da água da chuva, da canalização da água da chuva, que se faz com asfalto e concreto. não tem nada a ver com combustíveis fortes. Claro, não estou falando de poluição, isso é outra coisa. Poluição, quem mora em cidade sabe, São Paulo, Rio, sabe que isso é infernal, mas isso é outra história. Agora, essa é a única influência que o homem tem no clima, nos perímetros urbanos. Na escala global, a influência humana é rigorosamente nula, rigorosamente zero. e até seria muito bom que tivesse, porque frio pode, provavelmente, nós estamos aí diante de uma onda de um período mais frio e seria muito bom que a gente pudesse influenciar um pouquinho essa dinâmica. Deixa eu só fazer uma intervençãozinha aqui. Justamente, foi falado aí sobre árvore, gerar chuva, também ter a própria ilha de calor. Existe um fenômeno chamado rugosidade da superfície. E saibam vocês que se a floresta amazônica não estivesse lá, com toda a sua exuberância, que falam que é um pulmão do mundo, não é nem um alvéolo pulmonar, acontece o seguinte, que acontece, se não tivesse a floresta, a rugosidade do terreno seria menor e mais precipitação teria no sudeste. Só que, claro, que isso nós não estamos falando para derrubar a Amazônia. Depois falamos, ah, aquele safado lá, não é? Falou para derrubar a Amazônia. Não, não tem nada, é, porque a gente tem que falar, porque, sabe como é que é, como é que é a cabeça de aquecimentoista. E eu vou fazer uma, vou botar uns slides aqui que eu quero comentar o comentário de vocês. O Ricardo vai falar muito bem sobre esse tema aqui agora. Ah, é o meu tema favorito. É, porque é justamente o que eu falo, é o principal problema ambiental, não do Brasil, não só do mundo. Ricardo, fala um pouquinho. Do mundo, do mundo. O maior problema ambiental do planeta Terra é isto aí, deficiência de saneamento básico. Menos de metade da população mundial tem acesso a saneamento básico. em 2018, em que países como a Índia e a China já estão mandando satélites para a órbita de Marte e da Lua. É uma vergonha. O Brasil, em torno de 47, 48% da população tem acesso a saneamento mínimo e menos de um terço da população tem acesso a esgoto tratado. o Brasil é centésimo, décimo segundo em 200 países do mundo, em uma lista de 200 países do mundo em disponibilidade de saneamento básico de populações. Ah, mas nós estamos preocupados com o clima em 2050, estamos preocupados com o nível do mar de 2.120. Isso aí, eu nunca, olha, com exceção da fundação da SOS Mata Atlântica, fez uma campanha há uns anos atrás, há uns dois, três anos atrás, sobre saneamento básico, principalmente lá em São Paulo, que tem lá o Tietê, mas fora essa, eu nunca vi, eu estou nessa brincadeira aí há 30 anos, eu já fui consultor ambiental, eu nunca vi nenhuma ONG ambientalista das grandes, Greenpeace, WWF, Instituto Socioambiental, Raico Parta, nunca vi nenhuma dessas ONGs fazendo campanhas sobre saneamento básico, ainda com uma fração da estridência que elas usam para falar sobre questões climáticas. Isso aí, isso aí sim é um problema ambiental de primeira ordem, é o maior de todos, não é desmatamento da Amazônia, no Cerrado, não é aquecimento, não é combustível de fósseis, não é droga nenhuma, este aí é o maior problema ambiental do planeta. E as tecnologias requeridas para se enfrentar esse problema sério não são tecnologias desenvolvidas pela NASA, não são tecnologias que precisam ser desenvolvidas pelo ITA, pelo IMEA aqui no Brasil, são tecnologias que estão ao alcance de qualquer empreiteira de engenharia de porte médio e são conhecidas há mais de 100 anos. do Cerrado? não, exatamente, porque a própria natureza sabe como se livrar disso daí, é só você estimular, é o que realmente faz as estações de tratamento de água, você vai oxigenando, as matérias vão se repoliferando, vão destruindo o material orgânico, então é o que a gente sempre fala, se você toma o cuidado de não contaminar a água com metais pesados e essas outras coisas, o saneamento básico é uma coisa muito... Olha só, olha só, isso é vergonhoso, isso é vergonhoso, nós estamos em 2018, gente, isso aqui, isso é vergonhoso, isso é uma fotografia atual de alguma favela, de uma palafita, que deve ser Recife, isso, é isso aqui, isso aqui, todo mundo sabe, para cada real investido em saneamento, o país economiza quatro em saúde, os subprodutos disso em saúde, em horas, o custo dessa brinda, desse negócio, em horas não trabalhadas, etc., é em saúde, em saúde, é enorme, um terço das internações de crianças de até cinco anos no SUS, se devem a isto aqui, devem a doença transmitida pela água, nós ainda estamos discutindo isso, e ainda se fala, ainda se fala, a cobertura para isso, não temos recurso, espera aí, faça-me um favor, faça-me um favor, não tem recurso, não, não tem vergonha na cara, não, que não se tem, o que falta não são recursos, nem financeiros, nem humanos, nem tecnológicos, o que falta é vergonha na cara, está aí, isso aí, isso aí, evolução da cobertura de água esgoto, está lá, 50,3% de 2015, olha só, olha a curva, olha a inclinação da curva, olha a inclinação da curva, sabe quando é que a gente vai? Parece uma assíntota, se continuar nesse ritmo, sabe quando é que nós vamos ter cobertura e 100% de saneamento básico no Brasil? Nunca, nunca, aí, o único, aqui, o Instituto Federal do Brasil, é uma ONG, de São Paulo, claro, pelo nome, você pode imaginar que ela é dedicada ao assunto, é a única, todo ano, o Instituto Federal do Brasil publica um relatório e ficam se esgoelando, aí ganha manchete na mídia, por um a dois dias e acabou, aí espera o relatório do ano seguinte e os caras ficam pregando no deserto, mas eu nunca vi, eu insisto, eu nunca vi, mas isso é só coleta dos grupos, olha só, ainda bem é tratamento, é, só é coleta, só coleta, só coleta, tem tratamento, é menos de um terço, menos de 30%, bem menos de 30%. É, vou mostrar aí para o pessoal, né, que isso que realmente devia ser atentado, mas voltando ao nosso, nosso tema inicial, professor Ricardo, qual a importância desse cidadão aí para a meteorologia? Ah, aí está, pai da meteorologia moderna, aí está, isso aí é um slide bacana, não é? É, e profissional, cedido pelo senhor, muito obrigado. Ah, no livro dele, Climate Water, The Spectre, ele coloca, a coisa é, explica que a partir da definição mais básica de clima como algo essencialmente dinâmico, seria impossível falar de mudança climática, pois a própria ideia de mudança está implícita na ideia de clima, é sensacional isso, esse cara era um gênio, o Loras era um gênio, o cara, esse cara, tem a coleção toda de artigos do cara, é absurdo, ó, o tempo meteorológico recorre constante a uma explicação básica, não conseguimos registrar todos os processos atmosféricos com perfeição, então é impossível levar os estados subsequentes, como ele está colocando aí, então você imagina, só se na própria meteorologia, que é uma coisa, extremamente dinâmica, imagina no clima que você ainda vai ter um monte de outros fatores conhecidos e desconhecidos para projeções de 100 anos, o cara rolava de rio mesmo, o cara rolava de rio com essa palhaçada. Ricardo, fala um pouco mais devagar que o teu áudio está dando umas falhadas às vezes. Aqui, outra aqui, também conhecido nosso, meu colega de profissão, o doutor Riva, ele fala justamente, eu sou um cético, o aquecimento global está se tornando uma nova religião, não se supõe que seja contra o aquecimento global, você basicamente não tem escolha, eu digo quantos cientistas que apoiam isso, mas o número de cientistas não é importante, é a única coisa que importa se os cientistas estão corretos. Exatamente. É extremamente importante. Exatamente. O consenso, o consenso, ele não é uma pauta. Não é um conceito científico. É, não é um conceito, ele é justamente um conceito o quê? Social e político, acabou. Exatamente. E usar isso como cientista, você está fazendo uma fraude, você simplesmente está fazendo o quê? Está negando completamente a ciência, depois nos chamam de negadores, né? Negacionista, negacionista. É engraçado que o doutor Geiger, ele fala uma coisa, acho que ele é conhecido pelos supercondutores, né? Ele falou que agora ele passou a ser conhecido por o aquecimento global, não é mais para o que ele fala. E aí, e aí depois vem essas matérias idiotas, né? o tacho carbônico deverá deixar os peixes bêbados, né? Tiago, se você ficar mostrando essas slides disso aí, a gente vai ficar aqui até o seu programa da semana que vem mostrando direto porque não falta a matéria-prima para isso. É, aqui, porque aqui é um livro de física, né, que mostra o livro de CO2, né? Isso é maravilhoso. É, aí fala que o CFC, além de destruir a camada de ozônio, ele provoca efeito estufa. É, não sei se ele vai parar lá em cima, mas tudo bem. É, mas a nuvem de CO2 aqui é brincadeira. Ah, eu tenho um livro, eu tenho um livro didáticos aqui que são... É, isso aí é o que a gente falou, né? É, sem florestas não tem árvore, aí tem uma torneira na árvore aqui, A torneira é um cacto, a árvore. Porra, é brincadeira, né? É brincadeira. É brincadeira, é brincadeira. Olha aí, Geraldo, a parte histórica que eu achei, a publicação da Folha da Noite, de 1957, aí, aí, olha aí, o crescente teor de gás carbônico na atmosfera poderá conduzir a fundição das galotas polares. Fundição das galotas polares. Aí, é que está sendo 60... É, é que fala seis metros, o professor Conte conseguiu um acervo do jornal. Isso. Ou seja, será que falta para eles acertarem, ter a chance de acertar? É, faltam cinco anos para eles acertarem, entendeu? Faltam cinco anos, estamos esperando, né? Vamos lá. E, essa aí, eu e o Ricardo fizemos um vídeo maravilhoso sobre isso, com a Sirius, como é que usa a gente. Ah, esse é ótimo, esse é ótimo, essa. Os aliens podem destruir, por causa do aquecimento global, esse aí está aí, o pesquisador da NASA falou isso. É? 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 Bota-se no rabo dele, não no da vaca. Porra. Cara, vou te matar. Aí vem, um pinguim, uso polar, se encontrarem, falar com a vaquinha, sinto muito, mas não posso atender com reivindicações. Ah, vai para a porra. Não é sério, não é sério. Só rindo, só rindo mesmo. Isso aí só rindo mesmo. Aí vem aí, para nós falar assim, eixo. Começa assim. Começa assim. Começa assim, exatamente. Começa assim. É por isso que... Começa a determinação infantil. É por isso que o doutor, o doutor Nívio Gavier falou que você não tem escolha. Entendeu? Agora, tem uma ressalva a fazer, que eu acho estranha, porque eu tenho as revistas da turma da Mônica que foram institucionais, ou seja, o governo Paco está fazendo nos anos 70, em que eles estavam fazendo sobre água, sobre bicho, as coisas tudo direitinha, como isso podia fazer e depois comece com esse negócio de uma raça cerebral, que é lamentável. É? É. Isso não funciona. É. Aí, né, aquela foto também que o Ricardo me passou. Senhor cliente, no aquecimento global, as sacolinhas descartáveis serão utilizadas corretamente. O uso abusivo será cobrado por sacolinha por cinco centavos. O meio ambiente agradece. É? Passem-me por favor, né, Carlos? É. Eu chego e quero. Eu fico pensando o que deve ser usar o uso de sacolinha você deve estar na cabeça, sair vejando lá. É um negócio simples. Não é possível, cara. Exato. Não é possível. Aí, né, aquele é o relatório, né, Berkeley, né, que o lixo do espaço, limpeza urgente, mas é custosa. Então, agora lá, até não é assim, tá um lixo lá fora. Isso aí, isso aí, olha, isso aí é um problema sério. Isso aí é um problema sério. É, que vai ter que fazer, vão ter que dar um jeito, porque realmente tem uma, tem, é uma quantidade enorme de fragmentos, satélites, de, de naves espaciais rodando por aí. Embora pareça uma coisa que não incomode muito, mas, nem sempre esse fragmento podem ser detectados a uma distância segura para uma nave espacial desviar. Até porque a nave espacial não desvia com muita facilidade. Mas, geral, muitas vezes nem pode. Eu sei, o que eles estão falando aqui é o seguinte, a órbita de posicionamento de satélite é muito grande. Não está essa calamidade aqui que eles ficam falando. Não, não, isso aí acontece. Não, isso aí é só, isso aí está amplificado, isso aí está amplificado para mostrar as condições. Não, mas é a maior, a ordem de grandeza não é essa, evidentemente. Ela cai na terra e vira pó. Não é bem assim que eles falam, não. Não, mas não é cair na terra. O espaço eu conheço, porra. É o perigo para as próprias naves espaciais. Um fragmento pequeno de uma outra nave pode rasgar o casco de uma nave maior, mas isso aí, tudo bem, não é catástrofe, não é alarmante, é um problema, digamos, preocupante, mas não que tem que se enfrentar, vai ter que ser enfrentado em algum momento, mas não é assim, nada de... O político dele, geral, o político dele para fazer o painel do espaço, é isso que eles estão em mente. Ah, sim, sim. No livro Branco de Defesa Nacional já está isso, que eles querem pegar o espaço aéreo dos países, já está declarado isso lá, foi em 2008 que eu peguei esse material e a gente já sabe que é isso que vai ser usado. Ah, sim, sim, vai ser outra história, isso não tem nada a ver, é outra história. Continuando, aí o doutor Dion Christie, Departamento de Ciência Atmosférica, é extremamente frustrante para um cientista ver na mídia que cada desastre meteorológico está sendo acusado de mudanças climáticas, quando, na verdade, esses eventos fazem parte da variabilidade natural do sistema climático. É isso aí, cientista com C maiúsculo, cara, o doutor Christie é um dos grandes climatologistas, aliás, não é nem climatologista, eu acho que ele é especialista em furacões, não é isso, Ricardo? Não, não, ele é de atmosfera superior, ele é de atmosfera superior, de satélites, né? Ah, tá, tá. E agora vem um slidezinho que o professor Ricardo, né, passou, eu dei uma aprimorada nele, uma coisinha, é pouca, né, mas é isso aí, o que que eles querem, né, que os rucões, que o próprio oceano, que os ticionamos, o professor Melião conta que na década de 40 teve um tsunami que virou a fase do Pacífico, né, então, em vez de crescer, ele virou, né, a lua, o tsunami aí é de Hollywood, hein, porra? É, não, é Hollywood, é de Hollywood, pô. A lua, né, e o próprio sol, né, tudo isso, é um homem que é o lua. Claro, claro. Aí, como o professor Ricardo gosta de dizer, né, ó, eu sou bom de mar... que na verdade é o contrário a essa balança, né, nós sofremos o efeito disso tudo aqui, né, em vez de ser o causador. Claro, claro. Uma coisa muito interessante, né, que foi, opa, foi tradução da professora Daniela, Daniela, Daniela Onça, né, desculpa, Daniela, Daniela, desculpa, Daniela Onça, então, que foi o seguinte, né, que foi o sumário, né, do IPCC, Ricardo, explica esse sumário aqui, por favor. Ah, esse daí é um resumo para políticos analfabetos, que é lançado para todos eles lerem, já que eles não vão ler o relatório grandão, que também não ia entender absolutamente nada, e esse relatóriozinho, esse sumário para políticos analfabetos, é feito pelos ongueiros de plantão, certo? É, aí ele fala, né, a redução observada na tendência de aquecimento, da superfície ao longo do período de 1998 a 2012, em relação ao período de 1951 a 2012, é devida em aproximadamente igual a uma tendência de redução no forçamento radioativo e uma contribuição de resfriamento da variabilidade natural interna. Uau, né? Legal, até aí, que inclui uma possível redistribuição de calor dentro do oceano, né, confiança média, gente, o que é que, se o cara me escreve, eu sou do meu emprego, se o cara me escreve, confiança média, ele está na rua, como é que ele me fala, ele me manda um relatório, ah, desculpa aí, mas a confiança é média, caraca, você está na rua, entendeu? Aí está, a tendência reduzida no forçamento radioativo, é, principalmente devido às erupções vulcânicas, e a fase descendente do ciclo solar de 11 anos, legal, né, tudo, beleza, agora, no entanto, a pouca confiança na qual, na quantificação do papel das mudanças, no forçamento radioativo, em causa, em causar essas tendências reduzidas no aquecimento, caceta, o cara vem e me fala, confiança média e pouca confiança, até agora eu só li lixo, né, então, que confiança é essa? Confiança média e confiança, pouca confiança? Porra, peraí, né, aí está, a confiança, me perdi, a confiança média entre a variabilidade natural decadal interna, causa que, substancialmente, a diferença entre as observações e as simulações, não se espera que, essas últimas, reproduzam a temporização da variabilidade natural interna, fica fora aqui. A gente está dizendo que o modelo não presta. Exatamente. Acabou de falar, ele cagalhou todo o resto do relatório, pode jogar tudo fora, que nós estamos perdendo tempo. Exatamente, né, aí também pode haver uma contribuição de inadequações dos forçamentos, em alguns modelos, uma superestimativa da resposta ao aumento dos gases de efeito estufa, e outros forçamentos antropogênicos, dominados pelos efeitos dos aerosóis. Ou seja, o que que faz com um negócio desse? Joga no lixo. É, joga no lixo. Ou seja, eles falaram o quê? Eu não sei de nada, e meus modelos são lixo. Pois é, é um absurdo. Quer dizer, eles não conseguem aquecer a terra mais com os modelos, porque o mundo natural está resfriando. Eles falam assim, não dá mais para a gente simular mais nada aqui, que aqueça, tá aí, porque tudo isso aí está gerando superestimativas, inadequações, portanto, estamos confessando que todo o nosso trabalho nos últimos 30 anos é uma fraude. Exatamente. É uma fraude. É uma saída francesa do negócio que é uma fraude. Está tudo florido. Mas é uma assinatura de que é uma fraude. Isso tem que ser mostrado para todo mundo aqui no Brasil. Esses caras são uma fraude. Eu quero a conta do dinheiro de volta. Eu quero o FAPESP, todos os órgãos públicos que deram dinheiro para esses caras. Eu quero a conta de volta. Eu quero 30 anos de dinheiro devolvido aos cofres públicos. É isso que não é 30 anos não. Eu quero dinheiro de volta. Vocês enganaram os caras 30 anos. Eu quero o dinheiro de volta. Se arrume com as ONGs que vocês estão metidos, para devolver aos cofres públicos o dinheiro que vocês gastaram com pesquisa. É assim que tem que tratar esses caras. É assim. E acabou. Acabou. Vocês estão assumindo que vocês são uma fraude. Não me venha com sindicato. Então, saco cheio disso daí. Vocês estão assinados aí. Vocês assinaram, vocês não fazem parte. Então, vocês são fraudulentos. E nós é que somos pseudocientistas. Está escrito aí. O próprio sumário para políticos analfabetos mundiais. Vocês assumiram que vocês não estão fazendo nada. Acabou a conversa. Game over. Game over. Eu quero dinheiro de volta. É dinheiro dos meus impostos. Eu quero dinheiro de volta. Todo mundo no Brasil devia falar para os caras do IPCC, do Acordo de País. Eu quero meu dinheiro de volta. Como é que vocês vão fazer para devolver? Exatamente. E fora as pesquisas imbecis, que qualquer coisa colocam aquecimento global no meio, aí pode ter verba. Como o Geraldo gosta muito de falar, dá o aumento do estupro, não é, Geraldo? É, tem tudo. Já teve. Da prostituição, não é? Tem, tem. Aumenta a prostituição nas Filipinas. Aumento de ataques de tubarões no Oceano Índico. Aumento de... Tem um monte de coisa. Tem um diabo. Tem qualquer coisa atualmente que pode ser causada pelo aquecimento global. É um fenômeno bom brilho. Tem mil e uma utilidades. Com todo o respeito ao bom brilho. Com todo o respeito ao bom brilho, exatamente. É mais bom esse achamento de aquecimento global, né, Geraldo? Bom, pessoal, estamos aqui a uma hora e cinquenta, quase uma hora e cinquenta minutos falando. Tempo... Vocês falam pra caramba, hein? É, pô, o tempo voou. E vou pedir a vocês aí que dêem as considerações finais, começando aí pelo Geraldo. Geraldo, manda a base. Olha, isso é o que nós discutimos aí em todas as nossas intervenções aqui. Em época, quando a gente vem discutir questões climáticas, a gente chega às mesmas conclusões. Isso não é... Isso não é... E que vale insistir nelas. Isso é uma questão política. Não tem nada a ver com ciência. É como o Ricardo, que eu enfatizou muito bem. Aí está... Aliás, eu não conheci esse documento, esse último sumário. É do último. É do último. Quer dizer, aí está com as próprias palavras deles mesmos. Então, admitindo que não tem certeza de coisa nenhuma. Então, ainda assim, a coisa... O trem bala vai adiante porque é um trem bala lucrativo. traz benefício para todo mundo e ainda tem vantagens políticas, porque isso aí já estão. Agora querem aproveitar a oportunidade para limitar mesmo, colocar uma limitação mesmo nas emissões. E para colocar em prática, expandir para o mundo inteiro o mercado de crédito de carbono. Aqui no Brasil já tem a proposta aí para o próximo governo. Espero que não colhe. Mas é isso aí. Não tem... Quando se pede para mostrar as evidências, a gente se depara com isso. Depara com farsas, com fraudes, com falsificações, com omissões, com meias verdades. Agora, infelizmente, eu realmente sou cético em relação à possibilidade de reversão desse cenário no curto prazo. Eu acho que, infelizmente, vamos ter que esperar que esse... Vai se esgotar em algum momento no futuro, em um futuro indefinido, eu não saberia precisar quantos anos à frente, mas, em algum momento, esse cenário catastrofista vai se esgotar. Eu, provavelmente, acho que ele vai se... Eu tenho uma ligeira impressão de que ele pode se esgotar, começar a se esgotar quando o sistema financeiro internacional implodir, que é algo que não vai demorar muito. Isso realmente não vai demorar muito. E, a partir do momento que esses centros de poder globais, aos quais o movimento ambientalista e o aquecimentoismo, em particular, estão vinculados, a partir do momento que o centro de... o pilar central do poderio deles, que é o controle das finanças globais, se for contestado, já está sendo, e, a partir do momento que ele realmente implodir, porque esse sistema é instável, eu acho que as ondas de choque vão reverberar em outras áreas e a área ambiental vai ser uma delas. Pelo menos, eu gostaria muito de estar aqui para assistir isso. Bom, o Geraldo não quer precisar, mas eu vou dar um chute. Eu falo daqui a 10, 20 anos, no máximo, 30, essa fraude aí vai cair, porque, primeiro, as pessoas já estão vendo que algumas coisas não fazem sentido. Eu tenho visto muitas pessoas falando que realmente não acreditam, mas a mídia fica ainda em cima. Então, ontem saiu no jornal, só cortar rapidinho, Marcelo Leite, de novo, o campeão do aquecimento global dos jornais aqui de São Paulo, os cientistas vão fazer uma nova categoria para os furacões, não é aquela conversa fiata de novo, que a gente tem que depois mandar para o professor Marcel para ele mostrar aí a fraude disso aí. Inclusive, aproveitando o gancho aí, o professor Marcel estava aqui no chat, o professor Igor também, um abraço aos dois aí, obrigado pelo... Um abraço. E aí, o seguinte, nós estamos entrando num ciclo de atividade solar baixa, eu, assim, falar que prevejo é, né, parece, né, parece... Astrólogo. Bola de cristal, né, astrólogo, né, mais astrologia que a coisa que eu tenho repulsa. Porque ainda, porque quando eu falo, né, ah, não, astrofísica, você sabe tudo de astrologia então, né, ó, aqui, ó. Olha, olha, olha onde é que está a tua educação, pô. Aí, então, é o seguinte, né, as pessoas chegam, né, e estão vendo essa mudança, e justamente o som está entrando nesse período de mínimo, esse ano, é, prognóstico dele é aproximadamente 200 dias sem manchas solares, tá, estamos em 142, 143 agora. Então, é, 56% do ano foi sem manchas solares, e os dias que tiveram anos solares não passaram de 13, ou seja, é uma atividade muito baixa, tá. Então, é, a tendência realmente é esse ciclo decair, e existem sete ciclos astrofísicos que estão mostrando a tendência à decadência solar. Sete, tá, sete ciclos. Depois eu até explico melhor aqui no outro vídeo. E, é isso aí, então, eu vou deixar gravado aqui, então, dez, no máximo, 30 anos, gente, eu acredito que as pessoas vão chegar e falar assim, pô, você tá me, você me, fui enganado, estão me sacaneando, né, os principais, né, do movimento iniciaram, o Molion, Ricardo, o Gerardo, que, os principais percussores, é, como é o nome daquele da Universidade de Brasília que faleceu, esqueci o nome dele? José Carlos Ezevedo, José Carlos Ezevedo. José Carlos Ezevedo também foi um grande combatente, né, e muitos outros, o professor Conte, que foi um dos principais, tem outro aí que é da UFRJ, mas a gente não, não sei se pode citar o nome dele, né, que é do nosso grupo lá. Então, eu entrei agora há pouco tempo, né, sou um ninguém ainda, mas tento dar minha contribuição aqui no canal. Bom, professor Geraldo, professor Ricardo, suas considerações finalizadas. Eu só fico com receio, a gente sabe realmente que esse negócio vai acabar, mas naquelas outras conversas que nós já tivemos aqui, o Tiago, o Geraldo, sobre o lance das energias, né, dessas novas fontes de energia, isso tá dentro do pacote climático. Então, depois, eles estão ganhando os 10, 15 anos que eles vão querer, que eles precisam, né, Então, infelizmente, vai coincidir também com esse declínio solar, mas é esses 20 anos que tá formando aí, ô professor Tiago. Que é o tempo que eles vão conseguir operacionalizar, de fato, essas novas formas de energia, e atrelados aí ao acordo de Paris, com essa tecnologia agora lá abaixo da gente, portanto, vão ficar eternamente dependentes de uma tecnologia da qual nós não participamos. Aí, depois, as formas do acordo de Paris, isso não vai nem mais interessar, né, nós vamos ter aí o imposto sobre petróleo, sobre outros assuntos, sobre outros usos, mas as formas de energia vão ser impostas pra nós, né, pagando royalties para todo o por sempre. E aí, nossa ideia de industrialização vai ficar bastante dirimida, né, Então, é esse que é o cuidado, que eu sempre falo, porque o que nós temos que dar o checkmate final no Acordo de Paris, ainda nos próximos anos? É justamente pra poder participar do clube aí, das novas formas de energia, senão, meu amigo, já era, é subdesenvolvimento ad eterno, né. É, é isso aí. E só pra terminar aqui, o professor Ricardo falou, né, o negócio do petróleo, é, ano passado, né, eu, o professor Ricardo, Geraldo e o professor Moneon, nós fomos convidados pra ir na Petrobras, né, falar justamente sobre esse assunto, que eles estavam querendo caixar em um dólar, né, de imposto climático o barril. E uma das conselheiras da Petrobras estava lá querendo, né, lutar contra isso, né, e tinha um outro lá que também era contra isso. Mas eu achei muito interessante, né, dois figurões, né, uma que estava lá no conselho, que era uma jornalista. E o outro, que, sempre que eu inicio essas palestras, eu pergunto, né, assim, por acaso, vocês sabem física? Vocês gostam de física? Quando eu falei, vocês sabem física? Primeiro, eu pergunto se gostam, normalmente eu escuto, né, grilos na sala. E segundo, eu pergunto se sabe. Quando eu gosto, eu levanto a mão. Quando eu falo sabe, eu abaixo a mão. Porque por mais que eu conheça, né, eu não sei tudo. Aí um cidadão lá com uma empafa, eu sei, eu sei física. Porra, ele não entendeu isso aqui da minha palestra. Ele não entendeu isso aqui da minha palestra. Ele ficava lá no telefone, lá falando... E falando com alguém, né? Ah, a gente tem cara de idiota, a gente tem, né? E tinha um consultor externo, que a gente sabe muito bem quem é os figurões, né? Não, exatamente. Eu quero ir lá e depois no final, no meio da minha palestra, eu falei assim, ah, você só pode passar porque... Eu falei assim, não, mas olha só, você tem que ver isso pra entender. Ou seja, ele não estava entendendo nada. Ele estava boiando basicamente nisso aqui que eu passei pra vocês, tá? Só que um pouco mais aprofundado, que eu sabia que eu podia encontrar, né, pessoas um pouco graduadas. Só que eu não achei que um doutor, né, que estava lá, iria se prestar isso. Mas é isso aí, pessoal. Você vê que o buraco é mais embaixo. Nós estamos aqui sempre pra tentar passar a verdade pra vocês e não pra convencer. Vocês acreditem, se quiserem, nós damos as fontes, vocês pesquisem, procurem dados. Eu sei que vocês vão encontrar dados muito mais do outro lado do que do nosso, mas pesquisem. Pesquisem e vejam essas idiotices, essas contradições que são faladas. É isso que eu peço pra vocês, justamente, não é pra acreditar em mim, acreditar no professor Ricardo, acreditar no Geraldo, acreditar no professor Moulion, mas pelo menos, assim, ó, sabe aquela pulguinha tá joelhinha de querer pesquisar, querer... É isso que eu quero, tá? Então, obrigado, Geraldo. Obrigado, Ricardo. É um prazer, como sempre. Ótimo. Obrigado a todos que tiveram a paciência de ficar até agora. Então, pra quem é a primeira vez, inscreva-se no canal. O professor Ricardo também tem um canal, o Ricardo Feliz Oficial. Geraldo Nino não tem um canal, né? Já falaram aqui no chat... É, já falaram no chat que você tinha que fazer um canal, né? Então, poxa... Vou providenciar. Vou providenciar. Se não quer fazer um seu, faz lá da MCA.org, né? Então, fala pelo menos o Twitter aí de vocês. Não, tem um site nosso, o msainforma.org. E nós temos um... É um site mais político, mas tem uma sessão de ambientalismo e uma outra de ciência e tecnologia. E a gente tá sempre atualizando. Sempre tem questões interessantes lá. Repetindo aí, www.msainforma.org. É isso aí. Bom, mais uma vez, obrigado a todos. Uma boa noite e até a próxima.